Fala Libra! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e esta leitura é uma leitura válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter, um signo de Libra. Pegue aquilo que for para você, o que não ressoar, solta para o Universo. Lembrando sempre que as energias são G, RAIS e A, TEMPOR, RAIS. Então não tem força nada para a sua energia, ok? Dê uma olhada também nos seus outros signos fortes do seu mapa. Estou vendo qual vela está queimando. Signos do seu mapa e nas leituras passadas e na leitura mensal, ok? Gente, antes da gente começar a leitura, gostaria de agradecer a todos que participaram lá no Mercado Místico, principalmente no sábado. Eu estava presente, fiquei lá praticamente o dia todo. Encontrei muitas pessoas, né? Quer dizer, as pessoas me encontraram. Foi muito legal, tirei bastante foto. Nossa, teve gente que fez... Gente, teve fila. Eu fiquei chocada por isso. Realmente eu vi ali o tamanho do meu trabalho, porque eu não tinha consciência. Nossa, eu fiquei muito emocionada, muito emocionada. Teve até um rapaz, que eu não me esqueço. Eu esqueci o nome dele. Não sei se é André. Ah, não é. Estava ele e a esposa. A esposa dele raspou a cabeça igual, né? Enfim. Igual a minha, assim. E ele que me emocionou muito. Nossa, cara, eu chorei. Ah, e um beijo. Não me lembro seu nome, mas se você for libriano, um beijo pra você. É isso. Vamos lá, pessoal. Foi um momento muito mágico pra mim. Vamos lá. Vamos ver aqui com o Lenormand o que a gente tem. Esse Lenormand eu comprei lá no Mercado Místico. Vou estar deixando aqui embaixo. Fique-se nos comentários o link pra vocês estarem acessando, caso vocês se interessem em comprá-lo também, ok? E tem outros decks da loja, Magia da Borboleta, que é da Rose. Uma fofa. Vamos lá. E um beijo pra Michelle também, que é libriano. Michelle e libriano, que com certeza vai estar por aqui. Vamos lá. O NG, por favor. Quase me chegou. Vou libriano, que é o misericórdia. A âncora. A gente tem um lado de espaço. A lua. Gente, esse aqui. Esse aqui eu fiquei na dúvida. Eu não duro se são os passos, porque esse deck aqui é diferente. Mas, enfim. Tá. Tá. Hum. Mais uma, então, por favor. Mais uma. Os ratos. Putz grilo. O cavaleiro. A criança. O cão. Os peixes. Cursos, livros, jardim. Ai, misericórdia. Ô, Libra. A gente tá falando aqui de uma situação que, assim, você tem que ficar muito atento ao teu emocional. Cuidar bem do teu emocional aqui. Porque tem uma situação ainda que te segura, de alguma forma. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta do seu campo. Tá. É uma situação que demorou pra você sair. Que te trouxe até, em alguns casos, Problemas emocionais, físicos, para alguns. Eu não sinto que é uma situação relacionada a finanças. Não sinto isso. Eu sinto que é uma situação tentando te segurar. Ó, a gente tem uns ratos aqui. Aqui tem muito mais energia de fofoca também. Alguém inventando coisas sobre você. Alguém criando uma atmosfera meio duvidosa, talvez, sobre o seu trabalho. Sobre quem você é. Isso pode te trazer um desequilíbrio mental. Mental e até mesmo espiritual. É como se essa situação você ainda é ligado a ela. Ou é uma pessoa que você não vê há muito tempo. Ou é uma pessoa que você não cortou vínculo há pouco tempo. Não entendi. Eu sinto que é uma situação. É uma pessoa. Só que aqui tem uma coisa também de chantagem emocional. Ou algum te trazendo sempre aquela pulguinha atrás da orelha. Tipo, ó, se você ameaça, uma energia de ameaça. Ó, se você fizer isso, vai dar merda. E não vai dar. É uma coisa que a pessoa, ela tá criando todo um cenário de que a coisa vai acontecer. E eu não tô sentindo isso. Pelo contrário. Eu tô sentindo que você tá no caminho certo. Mas pode ser que nesse caminho, ouve uma situação do seu passado. Uma pessoa, um contato aí. Pra tentar fazer com que você não vá, não siga adiante. Não sinto que são os seus próprios pensamentos fazendo isso. Eu sinto que é uma situação externa te estimulando a pensar desse jeito. A ser, né, a colocar essas crenças aí limitantes. Porque você tá recebendo um retorno. Seja profissional. Mano, seja emocional. Você saiu de uma situação difícil, agora tá se reerguendo. Nossa senhora, meu irmão. Vamos ver aqui. Libra. O que mais que nós temos aqui para Libra? Cavaleiros de Copas. Necessariamente não precisa ser romance. Mas aqui tá falando de uma situação em que... Aqui, eu sinto com o Lenormand. Uma situação que foi muito desgastante no seu passado. Tem uma coisa de sete ou oito anos. Deixa eu ver aqui. Sete ou oito, nove anos. É. Só que tem como tem o forte número cinco. Eu não sei se foi um contrato, se foi um casamento. Que não trouxe. Contrato de trabalho, um casamento, uma sociedade que não fluiu. Agora essa situação, ela tem de retornar. Ou é... É, aqui tem uma energia assim. O cu... É como se por trás, ou você descobrisse que essa situação, ela te tirou alguma coisa. Valeu de Copas. Dez de Ouros. Dez de Paus e o Julgamento. Pagem de Espadas. Vamos ver. Libra. Energia favorável. Seito puto. Oito de Espadas. Nossa, Libra. Essa energia... A Lua. Essa energia, ela não precisa ser de vocês. Pode ser da situação. Vamos entender, tá? A Lua de novo, né? As de Espadas. A Imperatriz. Energia de vocês e de Touro. Do que que a gente tá falando? Sete de Copas. Desilusões. Nove de Ouros e o Mundo. A Morte. É, mano. Aqui a gente tá falando de escolhas. Entendi. Mais uma. Mais uma. Mas eu tenho... Puto. Sete de Espadas. Meu Deus, Libra. É, Libra. Dez de Espadas. O Imperador. Margem de Copas. Quatro de Paus. Nove de Ouros. O Mundo. Libra. Pode ser um ex-chefe. É... Como é que você fala? Um ex-chefe. Alguém da tua família. Um ex-marido. Pode ser esposa? Pode. Porque essa energia do Imperador não quer dizer que seja um homem. Mas uma energia de controle. Tá? O que que acontece? O jogo virou. O jogo virou. No momento em que você tava numa situação que não era bacana e essa pessoa não acreditava em você. Não te ajudava. Esse contexto não te ajudava. Você falava que tava de tal jeito. A pessoa... Desculpa a expressão. Cagava. Mano. Essa situação ela não se importou. Aí o jogo virou. Você percebeu o quão você estava se fazendo mal nessa situação. Se você não percebeu, você está percebendo isso. O quanto essa situação te prendia através de algo incerto. Através de um monte de coisas ocultas. Mesmo. Saiu algo duas vezes aqui. A própria espiritualidade te orientando a ver as coisas com mais clareza. Porque essa lua com o as de espadas. Eu vejo você se enxergando na situação. Falando, mano, eu mereço mais. E percebendo o quanto você tava se auto-sabotando também. Só que isso não é pouco pra essa situação. Essa situação, essa pessoa, seja lá o que que é isso aqui. Não quer que você cresça. Que você brilhe. Que você se ame. Não quer. Inacreditável isso. Jesus, Libra. Que isso, Libra. Libra. Aí o que que acontece? Tem uma comunicação rolando aqui. Só que aqui já tá falando. Se você der margem, der abertura. Deixar canal aberto. Quem vai se ferrar nessa história é você. Quem vai ficar desgastado nessa história é você. Porque essa pessoa, ela já tá acostumada em causar problema. Desgaste. Essa pessoa, ela não quer nada com nada. Ela só quer causar dúvida. Quer ficar plantando a sementinha negativa na cabeça dos outros. Por quê? Porque é uma pessoa negativa. Porque é uma pessoa que não se cuida. Até a vela que eu acendi hoje pra Exu, né? Segunda-feira. Aí, ó. Essa pessoa é a própria âncora aqui. E ela quer ancorar todo mundo que tá do lado dela. Só que aqui tem um... Porém. Aqui. Essa âncora, ela tá ligada no teu caso, Libra. A difamação. A mentira. Há um monte de coisa aqui. Uma comunicação falha. De verdade. Só que também tem um outro porém. Essa situação, ela volta de alguma forma. Ela tá sempre indo e voltando. Indo e voltando. Porque você tá dando abertura. Possivelmente. Pra te testar. Pra tirar a tua paciência aqui. Pra saber o quanto que você aguenta essa situação. Então. Esse sete de copas e sete de espadas. A gente tem foto número sete. 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 São cartas que falam de proteção espiritual. Ligação com o Exu também. E ligação com o povo cigano. Faça um ritual de proteção e de limpeza. pra banir essa energia aqui. Pesquisem. Eu não vou orientar a fazer nada. Porque, né. Enfim. Então aqui é o seguinte. Silêncio. Em cada situação que você for fazer. Quanto mais abertura e justificativa vocês dão nesse contexto. Pior. Independente de quem seja. Se é alguém do teu trabalho. Se é alguém da tua família. Ele começa a analisar aí. Alguém. Tem alguém te observando em rede social. Possivelmente tem fake. Aqui. É o que eles estão falando. Tem fake. Tem. Não sei. Tá te talqueando de alguma maneira. E é uma pessoa que diretamente. Uma situação que diretamente. Ela não pode fazer nada. Mas ela. Diretamente. Mas ela vai tentar te pegando emocional. Só que entenda. Que o fato de você se posicionar. O jogo tá virando. O jogo tá virando. Não no sentido de que você tem que fazer o que a pessoa fez com você. Você tem que fazer o que a pessoa deveria ter feito. Por ela. Se amar. Se respeitar. E se impor. Porque possivelmente essa pessoa é assim. Essa situação. É dessa forma. Dessa forma. Porque ela deu brecha. Pra um monte de gente como ela. Então você não tem que dar brecha. Tem que falar. Não. Aqui você não entra. Aqui você não pisa. Não fala comigo. Ah. Bloqueia. Exclui. Porque aqui é alguém insistente. Alguém que quer pegar no emocional. Quer deixar a pessoa. Lá embaixo. E tem que ser do jeito. Dessa pessoa. Olha a carta que do nada pulou. A torre. Ela pulou. Gente. Ela virou aqui. No meio. A torre. Ih. Meu irmão. Tem uma coisa aqui também. Ô Libra. Cuidado. Com o que vocês postam. Com os movimentos que vocês fazem. Eu não sei. Eu tô sentindo essa pessoa pegando umas provas aqui. Não de que vocês estejam fazendo coisas erradas. Vai depender de cada caso. Não é isso? Mas é aquilo, né? É. A única coisa boa que meu ex falava. Que eu nunca mais esqueci. É isso. Não dar munição pro inimigo. Assim como não dou munição pra ele. Entende? É isso aqui. Vocês podem estar dando munição pro inimigo. Então, cuidado. Não sei se isso aí vai pegar pra alguém que eu tô falando. Mas, enfim. Vamos ver aqui do que a gente tá falando, então, para Libra. Pra quem tem o Sol, Lua, Vênus, Ascendente. E Júpiter. O Tarot da Bruxa Moderna. Fundo de deck. Ais de Ouros. Uma nova oportunidade. Nove de Ouros. Sete de Espadas. Rei de Paus. Rei de Copas. Cinco de Copas. É isso, gente. Tem alguém já entrando. Vai entrar na energia de vocês quando a gente tá falando de Romanos. Ou o caminho emocional, profissional. Enfim. Coisas que vocês gostam de fazer e que vocês se sentem bem. Mas tem alguém aqui que tá vendo tudo isso. Não tá gostando nada. 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 Então, esses set de Espadas. É não dar munição pro inimigo. É fazer as coisas de forma estratégica aqui. Ah, mas Amanda. Eu tenho uma energia muito boa. Protetora. E a pessoa que tem que engolir isso. Gente. Depende. Porque aqui a gente tá falando de uma situação perigosa. Então, vamos se resguardar. Vamos se proteger. Né? Enfim. Oito de Espadas. Libra. O Louco. Hum. Mais um. Ai, que bom. Dez de Copas. Deixa eu ver. Pulo de Deque. Imperador de novo. Três de Espadas. Quatro. Hum. Mais um. Fagem de Paus. Libra. Você tá aí. Mais oportunidade da vida. Eu tô sentindo que alguns Librandos estão se arriscando. Criando essa coragem aqui com essa louca. De, de. Sabe. Eu vou. Vou fazer. E vou deixar essa situação. E eu acho que é isso que tá incomodando essa pessoa. O brilho que vocês têm. Essa situação, né? Enfim. A Justiça. A Estrela. Cavaleiros de Copas. Seis de Paus. Ih, gente. Tem alguém recalcado aqui. Recalcada. Não olha esse termo não, tá? Mas é verdade. E aqui é isso. Não se prenda a tristeza, a melancolia, sei lá o que que é isso aqui, dessa outra pessoa. Quais vantagens emocionais dessa pessoa? Ah, eu tô mal. Ah, eu tô assim. Ah, eu tô assado. Tá, mas o que que você tem a ver com isso? Nada. Entendeu? Nada. A Lua. Nada. Nada. Porque aqui a gente tá falando de um ciclo encerrado. E essa pessoa tá tentando te ancorar junto com ela. A Lua. A Imperatriz com a Lua. Mais uma. É, alguns aqui podem ter filhos na situação, ou alguém pode descobrir gravidez. E tem uma... Não entendeu. Gente, tem alguém esperando filho aí. Dois de Paus. Tem. Tem alguém esperando crianças aí. Oito de Ouros. Nove de Copas. Tem. Aham. Mas aqui tem uma outra mensagem. Libra. O que que acontece? Ó. Saiu a Imperatriz duas vezes. Alguns não estão esperando... A vida acontecer. Alguns estão fazendo a vida. Entendeu? Estão agindo. Estão trabalhando. Correndo atrás. Planejando. E eu sinto que essa situação... Está sentindo que tá ficando pra trás. Dez de Paus. E é esse dez de Paus que é essa situação aqui. Não quero mais. Caiu a ficha. Aqui. Ais de Paus. Seis de Copas. Cinco de Paus. Gente, aqui tem uma lição aprendida desse passado. Que problemática. É como se vocês conseguissem... Por isso que tá falando... Por isso que eles tão falando aqui, Libra. Cuidado com essas idas e vindas. Com essas recaídas aqui. De que essa situação ela pode tentar fazer com vocês. Ah, porque você poderia ter feito isso. Não precisa ser romance. Tá, gente? Mas pode ser amizade. Ah, sabe aquela coisa? Ih, gente. Ouço isso direto. Ah, Amanda. Agora tá com o canal. Nossa, Amanda. Eu tô metida. Não tem nada a ver. Eu só não tô dando importância pra quem é três de espada. Igual eu falo. Três de espada é sete de espada, meu irmão. Na minha energia já... Não pode ter as mesmas pessoas. Eu não vou ficar ali 24 horas alimentando. Querendo me alimentar de energia da alma. Eu me afasto. Entendeu? Se a pessoa não muda por ela, o problema é dela. Sacou? Então é isso aqui. Vocês estão, a maioria, a maioria que eu tô me conectando, não querem mais esse tipo de energia. Querem sair disso. E é justamente esse movimento de percepção. Percebe. E fazem o movimento que alguém está se incomodando. Ah, tá crescendo. Ah, tá... Aqui se dane. Mas, esta situação tem algum vínculo com você ainda. De alguma... Ah, tem filho. Ah, é pai. Ah, é amigo de anos. Ah, é uma amizade. Ah, é ex-esposa. Ex-marido. Ex- sei lá quem. Não interessa aqui. Não interessa. Porque é uma pessoa invejosa. É uma situação invejosa. Ah, de espadas. Seis de espadas. Mais uma. Rainha de ouros. Touro, virgem, capricórnio. Mais uma. O diabo. Deixa eu entender esse diabo aqui. Cavaleiro de espadas. Rainha de copas. O que é que esse diabo está aqui com a... 3 de paus. Libra. Entendi esse diabo. Esse diabo aqui não é no sentido pejorativo. Rainha de copas. Rei de paus. 7 de espadas. Libra não é. Sabe o que é isso aqui, Libra? Você... Mano, você quer o futuro. Você quer... Mano, quero fazer isso. Quero fazer aquilo. Quero viajar. Quero correr atrás dos meus desejos. Eu estou pensando... Eu sou uma pessoa visionária. Eu sou uma pessoa que quer crescer. Quer expandir. E só agora que eu estou percebendo que eu posso fazer isso. depois de ter clareza sobre o meu valor. Porque a partir do momento que vocês falam... Putz, eu me amo pra caramba aqui. E eu não vou deixar que essa energia que nada a ver... Acabe... Mini... Dificulte os meus sonhos. A minha conexão com o meu propósito. Com a minha espiritualidade. Eu consigo realizar aquilo que eu quero. Porque, cara... Que vocês estão lidando ou lidaram com alguém... Âncora. Putz, grila, meu irmão. E essa situação, ela vai te testar. Porque tem uma situação em comum entre vocês. Volta a dizer, eu é filho... Mas isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. A imperatriz. Duas. Três de ouros. Quatro de paus. Parcerias profissionais. Casamento. Mano, só crescimento. Só estabilidade. Aqui eles estão falando principalmente pra quem trabalha com espiritualidade. Pra reforçar, tá? A espiritualidade de vocês. Cuidar bastante. Mesmo se você não trabalha. Mano, sabe? Faça aí o que você puder fazer. Porque com certeza que a gente tá falando de uma situação que quer te parar. A morte. Gente. Alguém precisa aceitar que uma situação acabou aqui. E tem alguém que não tá aceitando. Eu tenho falado bastante isso nas leituras de Libra. Eu sei que eu tenho falado sobre isso. Mas é porque vocês estão dando abertura pra uma situação ainda. Ah, eu não posso. A pessoa mora dentro da minha casa. Beleza. Mas começa a se impor mais. Começa. Ah, eu quero me mudar. Então começa a ver mecanismos. É igual eu falei na leitura de Ares. Faz dar. Tem que fazer dar. O rolê aqui. Ah, tem que fazer dar, meu irmão. Isso aqui drena a tua energia. Porque a gente tá falando de um vampiro energético. Tá ligado? Que só vem quando você... Ou é aquela amizade também. Porque esse... Esses passos podem falar de amizade. Aquela amizade que você não vê há muito tempo. Né? A pessoa só chega no momento que você tá bem. Eu até postei isso nos stories lá do Instagram. Oito de espadas. Quatro de copas. Mas assim. Não aceita não. Um julgamento. O mundo. E, meu irmão. Não aceita essa situação não. Não deixa entrar na tua vibe, não. E aqui a gente pode ter fome de casamento. De pessoas que foram casadas com essa pessoa. Trabalho. Amizades. Sete de espadas com sete de copas, por favor. Dez de ouros. O seu sonho precisa ser colocado em prática, sim. Mas em silêncio pra essa situação. Ao máximo que você puder. Ao máximo. Acho que pra tudo na vida. Mais uma. E aqui a gente pode estar falando nove de copas. A gente pode estar falando de questões que envolvem trabalho e relacionamentos. Relacionamentos. De modo geral. Rei de espadas. Pagem de copas. Mais uma. É pra alguns... Seis de copas. Quem não sabe não estraga, né, Libra? Oito de ouros. Cinco de espadas. E Libra. Mais uma. O sol. Libra. Mano, você tá realizando tudo o que você quer. Ou vai continuar realizando. Mas é isso. A partir do momento também que você... Impõe respeito aqui. Ais de paus. Nove de espadas. Três de copas. Oito de copas. E aerofante. Exato. A gente pode estar falando de um grupo de pessoas. De amizade. De relacionamentos. Tem aquela coisa também. Às vezes a pessoa tá num triângulo. Mas a pessoa te procura. E corta isso aqui. Vamos ver aqui. Resposta de exames. Por favor. Uma energia. Perdão. Perdoe, perdão. Resolução pacífica. Libra. Tempo divino. Mais uma. Entendi. Libra. Libra. O que que acontece aqui? Ai, meu Deus. Abundância. Libra. Você tá lidando com essa situação? Vocês podem inverter os papéis. Às vezes essa energia pode ser de vocês. E vocês precisam ficar atentos. Pra não ferirem outras pessoas. Pergunte outras pessoas. Peça ajuda a outras pessoas. Sim. Romance. Wait. Então. Pode ser que tenha alguém na... Que vocês já se relacionaram. Alguém no ambiente familiar. Que vocês tinham ou tem algum apreço. Só que a pessoa é uma pessoa extremamente difícil. E quando eu falo relacionamento. Necessariamente não afetivo. Não romântico. Ok? É uma pessoa difícil de lidar. Uma pessoa insistente. É uma pessoa que não desiste fácil. Uma pessoa complicada aqui. Então. Aqui. A questão é a seguinte. Se você se posicionar. Impor respeito. E no dia a dia. Trabalhar o seu perdão pra essa situação. Essa situação ela não faz mais nada com você. Ah. Mas é difícil. É muito difícil. Muito. Mas é isso. Deseja pra você. Deseja pra pessoa o que você desejaria pra você. Porque as coisas tendem a se resolver. Essa pessoa ela vai entender que. Putz. Eu não posso mais mexer com o Libriano. Não posso. Porque é aquilo gente. A gente é energia. A gente atrai quem a gente é. A gente come. A gente se alimenta. Tudo. Né. De acordo com a nossa vibração. E necessariamente. Não to falando que vocês. São pessoas extremamente negativas. Não é isso. Mas tem alguém vibrando em alguma dor. Em alguma situação mal resolvida. Então a partir do momento em que você. Desancora. Deixa esse barco andar aí. Essa situação aí andar. Ah. Libera todo tipo de mágoa. E vai viver a sua vida. Por mais que seja difícil. Mas que essa pessoa ainda fica ali. Essa pessoa. Esse pastor aqui vai chegar uma hora que vai pra sempre. Porque ela acha que de alguma forma. Ela tem ainda algum vínculo com você. A nível emocional. Por quê? Porque você tá atraindo. Então assim. Impõe um limite. Real. Assim. Pra esse contexto. Sabe? Não falando. Mas eu sinto que é na tua postura. Falando também. Dependendo do caso. Mas na tua postura aqui. No teu exemplo. O que eles tão falando. No teu exemplo. Eu acho que na leitura passada de vocês. Eu falei sobre vocês inspirando. Eu acho que eu falei sobre isso. Sobre a inspiração. Sobre vocês inspirando alguém que vocês não imaginam. Que vocês não esperam. É isso aqui que eu sinto. Certo Libra? É isso aqui que eu sinto. É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo. Beijo.